Bom, gente, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo a esse canal. Gente, vamos falar hoje sobre os pontos negativos dessa motinha aqui, beleza? Desculpa o barulho ali fora, tô gravando aqui dentro da barbearia. Então, gente, hoje vamos falar sobre os pontos negativos dessa moto. Só lembrando, esses pontos não fariam não comprar a moto. Esse é um ponto que eu acho, tá bom? Então, você aí do outro lado pode ter uma opinião completamente diferente. Mas vamos começar aqui o vídeo, vamos lá. Tá aqui a Cruisin 150. Qual é a primeira coisa, gente, que você vai ver quando compra uma moto dessa, beleza? Gente, essa moto, ela não tem freio de estacionamento. Ué, Sérgio, como assim? Nenhuma moto tem? Só que assim, gente, as motos, geralmente quando você vai parar numa descida, ela vai ficar travada. Ela vai ficar travadinha. Ela não vai ter problema de descer. Porque você vai colocar na primeira marcha, então ela vai ter o freio ali, motor, tá bom? E essa moto, se você parar numa subida, ela vai descer, beleza? Então, isso é o primeiro ponto aqui que eu vou falar pra você. Eu deixei minha colinha aqui, ó. Eu deixei minha colinha aqui. O segundo ponto, gente, quando você compra uma scooter, tá? Não é só a Cruisin, é uma scooter. Se você comprar uma scooter, certamente não vai ser todos os borracheiros, tá? Que vai mexer aqui, ó, nesse pneu. Ó, não vai ser todos os borracheiros, tá bom? Eles vão querer mexer aqui, que eles não sabem, tá, gente? A maioria não sabe. Então, são nem todos querem mexer nesse tipo de moto aqui. E nem todo mecânico, nem todo mecânico vai mexer na Cruisin 150. Isso é uma pena, né? Mas isso não é a Cruisin, gente. Só lembrando, scooter no geral, beleza? Nem todo mundo mexe em scooter hoje, beleza? Terceiro ponto, gente. Terceiro ponto é o período de revisão. Como assim, Sérgio? Período de revisão não é de seis meses? É, gente, essa moto aqui, o período de revisão dela, se você não alcançar os KM, é a cada seis meses. É muito bom esse período, tá bom? É igual da Honda, da Yamaha, tá bom? Muito bom. Só que assim, a cada três mil quilômetros, se você for um cara que anda bastante, que anda bastante, você vai ter que levar ela mais rápido na autorizada, se você quiser manter ela na garantia. A garantia dela é de dois anos, tá bom? Então você vai ter que manter ela na garantia, você vai ter que levar a cada três mil quilômetros para estar fazendo a revisão na concessionária, beleza? Outra coisa, um ponto, um ponto que eu vou falar para você. É sobre concessionária. Então é o quarto tema. Se você mora muito longe, para você, não sei se vai ficar viável ter essa moto. Eu moro próximo, tá? Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, em São Paulo tem várias Dafras, né? Próximo a mim, tá bom? Tem várias. Então, para mim aqui, para o pessoal aqui de São Paulo, dá para comprar essas motos da Dafra tranquilamente. Outro ponto, que eu vou falar para você que eu acho que é um ponto que deveria ser melhorado nessa moto, que é muito simples, cara, de melhorar. É isso aqui, ó. O pezinho, gente. Esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho, ele fica escondido. Quando você tira ele, ela vai ficar aqui embaixo, né? E ele vai ficar escondido, cara. Para você achar, é bem ruim. Você vai ter que colocar o pé aqui, ó. Para procurar onde está isso aqui, ó. Então, é um ponto que deveria ser melhorado. Besteirinha? É, mas deveria ser melhorado. Outro ponto, para o vídeo não ficar muito grande. Isso também é coisa minha, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir, ó. Acho que você até sabe qual o outro ponto negativo dessa moto. É isso aqui, ó. O tanque de combustível, para mim, é um ponto negativo, tá? São apenas 6 litros nessa moto. Então, a autonomia dela vai ser praticamente, vai ser praticamente 180, 190 km, 200 km, tá bom? Dependendo do jeito que você ande. Então, a autonomia desse tanquinho aqui, ele dá para abrir de dois jeitos, gente, ó. Você aperta para baixo, ele abre, tá? Vamos fechar de novo? Vai abrir, ó. Travei. E dá para você abrir assim, ó. Na frente, ó. Você abre dos dois jeitos. Isso é bom, né? Isso é um ponto positivo. Ah, gente, deixa eu falar uma curiosidade sobre isso aqui, ó. Eu não contei nenhum vídeo ainda. Sábado, domingo, eu fui para a praia com o César e acionei isso aqui, ó. Deixei em um local lá que não estava muito perto da praia, que não tinha lugar para colocar perto. Aí eu acionei. Nunca tinha usado. Acionei e fechei. Quando eu voltei, gente, eu comecei a... Eu esqueci, né? Primeiramente, eu esqueci. Comecei a acionar a chave aqui, dá no contato e nada da moto ligar. Nada da moto ligar. Eu já estava achando ruim. A bateria já estava quase descarregando. Eu estava achando ruim pra caramba, gente. E... Felizmente, na última hora, eu lembrei que eu tinha acionado esse corta-corrente que tem aqui embaixo do banco. Eu só liguei ele, liguei a moto normal e vim embora da praia. Mas eu já estava pensando que era defeito da moto. E graças a Deus, não foi. Eu estava até pensando em... em chamar o seguro. O seguro da moto. Só que, felizmente, eu estava errado. Eu que estava errado. Não foi a Cruicinha. A Cruicinha não deu o mínimo. Não me deu problema algum. Não me deu doida de cabeça alguma. Tá bom? Pelo menos até agora. Tem gente que eu já vi em vídeo falando disso aqui. Essa folguinha. Essa folguinha tem... Praticamente todas as motos da Honda tem isso aqui. Mas tem gente que fala... Eu já vi um vídeo, né? De um rapaz que fez o teste na moto e começou a falar mal disso aqui. Isso pra mim não é defeito. Mas, né? Eu nem ia colocar na lista. Eu só falei agora porque eu estava lembrando desse assunto. E agora, a última coisa que me pegou mais nessa motinha aqui nas scooters. Isso, geralmente... Por que eu vou falar geralmente? Porque não são todas, tá? A X-Max disse que é muito boa a suspensão. Eu não amei de X-Max, mas disse que ela é muito boa, 250. Eu já dei de ADV é melhor do que essa daqui, tá bom? É melhor do que a da Cruze, sim. Mas o problema, o maior problema dessa moto, no meu modo de ver, é isso aqui, ó. A suspensão da moto, tá bom? A suspensão da moto dessa moto, eu não sei de outras aí. Motinha bonita, né? Essa motinha é muito lindinha, cara. A suspensão dessa moto, ela bate muito fácil. Dá muito fora de curso muito fácil. Então, pra mim, é um ponto negativo, tá bom? Tem pessoas que falam que é durinha, tem gente que muda. Ó, se você não tá satisfeito, quer ficar com a moto bastante tempo, dá pra colocar o da moto da DAFRA mesmo, a 300 da DAFRA, como é que eu... Vou deixar aqui na descrição, descrição. Eu vou colocar na descrição ou vou colocar aqui no vídeo qual que é a moto, tá bom? Dá pra você trocar essa suspensão traseira, ela é um pouquinho mais alta, diz que melhora, tá bom? E, dá pra você melhorar também a suspensão trocando a mola da frente para a DAFRA PCX. Você coloca a mola da frente... Deixa eu virar o vidão aqui. Você coloca a suspensão da PCX nessa moto, diz que melhora bastante a suspensão. A mola da PCX é um pouquinho mais alta, um pouquinho maior do que a da Cruisin. O pessoal fala que deixa de dar essas batidas mais secas que ela bate. Eu, como já entendo como a suspensão bate mais fácil, então eu passo muito mais devagar em buracos, em lombada, do que uma moto normal. Então, isso, eu não vou falar mal da moto por isso, só que a suspensão bate. e como eu sei que ela bate, eu ando mais devagar. Deu para entender? Então, só esses os pontos, tá? O vídeo está com oito minutos, nove minutos já. Então, foi esses os pontos que eu achei dessa motinha aqui. Não é pontos que não me deixaria de comprar, tá bom? Mas, para algumas pessoas vai incomodar a suspensão. Da NH, o pessoal fala que é ruim. Imagina se pegar uma moto dessa. Da NH, eu não tenho nem comparação. a suspensão do NH do que da Cruisin, gente. Para você ter uma ideia, quem acompanha o canal sabe que eu tive a NH antes dessa e o pessoal falava bastante da suspensão da NH. Só que, comparado a essa, cara, é surreal a suspensão da NH. Então, se você tem um problema de final de curso, não compre essa moto. Beleza? Ah, gente, freio também. Freio também, eu ia nem falar, porque o freio dessa moto freia muito bem essa motinha, tá bom? Esses freios aqui, só que não, não é freio ABS, é freio CBS, freios combinados. Freio dessa motinha, como é bonito, esse disco. Freia muito bem, tá bom, gente? Isso aqui freia muito bem, traseiro também, a disco, com a Aero Keep, só que o pessoal fala mal, porque não tem, não tem ABS, né? Isso aí é coisa do pessoal, nem colocar isso aí, falei por falar, tá bom? Então, é isso aí, grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Puxa gente, grande abraço e fiquem todos na paz de Deus. Tchau, tchau.